O motorista começou a oferecer pra ela balas. Primeiro ele ofereceu um tipo, ela não quis, aí ela... Ele ofereceu um outro tipo de bala, aí ela aceitou e tal, uma, duas, mas ela não chegou a colocar essa bala na boca, ela ficou desconfiada, né? Não comeu nenhuma das balas que o motorista de aplicativo ofereceu pra ela. E o homem continuou insistindo. Chegou, inclusive, a pedir pra que ela tomasse um gole de refrigerante. Ela também recusou. Aí, no fim da viagem, a mulher abriu as balas. Quando ela chegou em casa, abriu as balas. E aí ela percebeu que as balas poderiam estar batizadas. Elas tinham uma substância branca nessas balas, que a mulher ficou preocupada. Desconfiou que podia ser algum tipo de entorpecente, tá? E aí ela falou pro marido, e junto com o marido resolveu fazer um boletim de ocorrência. Inclusive, ela chegou a dizer que uma outra amiga também teria passado por uma situação parecida com essa, ou mesmo o motorista. Será? Vamos ver essa reportagem aí. Essa mulher que preferiu não se identificar e viveu momentos de tensão ao sair do trabalho. Ela relata quase ter sido drogada por um motorista de aplicativo em um Ford Ka branco. A vítima havia solicitado um motorista de aplicativo no bairro Água Verde, em Curitiba, e tinha como destino o bairro Campo Cumprido. Assim que entrou no veículo, algo chamou a atenção. O motorista, primeiro, virou o retrovisor em direção a ela. Durante o caminho, a persistência e o comportamento deste rapaz também causou estranheza. Primeiro, ele insistiu para que ela pegasse uma bala. Na segunda vez, da mesma forma. Na terceira, ofereceu um refrigerante. Ele me ofereceu uma bala de goma. Eu peguei a bala de goma e fiquei com ela na mão. Aí ele perguntou, você não vai comer a bala que eu te dei? Você não quer a bala? Eu falei, não, obrigada, eu não estou com fome. Peguei e fiquei com a bala na mão. Só que eu vi que ele ficou olhando pelo espelho. Então, fiz a sensação que levei a mão na boca, né, e fui descendo com a bala amassada na mão, fui descendo, mas eu não olhei a bala. Eu fui descendo com a mão, renta ao meu peito e me ofereceu mais uma bala. Eu peguei a bala e fiquei com a bala na mão, junto com a de goma na mesma mão, na mão esquerda. Aí ele falou assim, você não vai comer? Ele falou, nossa, qual que é o problema? Vocês não gostam de bala aqui? Eu já ofereci para outra pessoa, ela também não quis. De repente, ele pegou uma latinha de coca que estava no console do carro, dessas de 200 e 250 ml, e falou assim, quer um gole de coca? Eu falei, não, obrigada, moça, agradeço muito, mas eu não quero. Só que como ele estava insistindo muito, eu fiquei muito desconfortável, eu fiquei muito insegura dentro do carro. Ele ainda aproveitou para parar em um posto de gasolina. Desceu do carro, foi até a conveniência, na sequência, no banheiro. Ele falou assim, posso parar no posto? Eu estou muito apertado. Falei, pode, pode sim parar no posto. Nisso, eu já comecei, eu já estava insegura, porque eu comecei a ficar muito desconfortável pela insistência de comer as balas. Então, o que eu peguei e fiz? Quando ele desceu do carro, a primeira feição que eu fui fazer é ver se a porta estava travada. O meu medo era a porta estar travada, e simplesmente ele sair dali e me levar em algum canto, sei lá, né? Neste momento, a vítima tentou sair do carro, mas estava com algumas bagagens e não conseguiu desembarcar a tempo. Aí eu peguei e mandei mensagem para o meu marido. Falei, olha, peguei um motorista e está estranho. Falei, acompanha a corrida. Não mandei só para ele, mandei para a minha filha de 16 anos. Aí minha filha falou, mãe, o que está acontecendo? Falei, só acompanha a corrida, veja onde eu estou. Os doces possuíam uma substância branca, que segundo a polícia civil, pode ser semelhante à droga Boa Noite Cinderela. Eu já apaguei ele, saí rapidinho do carro, aí meu marido falou assim, o que foi? Eu falei, deixa eu entrar. Quando eu entrei, eu nem juro para vocês, eu não pensei que tivesse tão nítido aquilo na bala, gente. Entendeu? Quando eu peguei, que eu abria, eu falei para o meu marido, eu falei, olha aqui, olha isso aqui, é nítido, cara. É nítido que tem alguma coisa naquela bala. A mulher que nos deu entrevista chegou a postar uma foto das balas nas redes sociais para alertar outras pessoas. O que chamou a atenção é que uma amiga de sua filha revelou que pegou carona com esse motorista na mesma noite. Mano, que cara foi esse? Acabei de pegar e ele fez a mesma coisa. Tem a mesma coisa dentro dos chicletes que estou aqui. Na sequência, enviou uma foto. A vítima foi até a central de flagrantes para fazer um boletim de ocorrência. A substância vai passar por perícia e o resultado deve sair em aproximadamente 30 dias. A polícia já tem informações sobre esse motorista que até o momento continua pelas ruas. Então assim, eu fiquei pensando, eu tenho uma filha de 16 anos, minha filha sempre pega aplicativo, então eu fiquei pensando em quantas meninas esse cara pegou, quantas meninas ele pega, entendeu? É muito difícil, a gente se sente o tempo inteiro insegura, não tem segurança em lugar nenhum mais, nem para ir para casa. Bom, o que eu tenho para dizer a você agora é o seguinte, você passou por uma situação parecida com essa? Chegou a viver alguma situação parecida com essa? Chegou a desconfiar de alguma coisa? Se sim, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, no 999261598. Agora o detalhe é o seguinte, quando você pede um carro de aplicativo, vem para você ali o motorista, a placa do carro, a identificação do carro. Então eu quero saber da Bruna o seguinte, já que foi registrado o boletim de ocorrência, ô Bruna, a polícia já sabe quem é esse motorista, já fez algum contato com ele? Isso, Jasson, então, a gente sabe que às vezes a placa do carro, não bate bem com a pessoa que está dirigindo, tem todo um esquema aí agora que precisa ser levantado, investigado pela polícia civil, que já está ciente de tudo isso, como a gente viu também na reportagem do Eduardo, precisa guardar o resultado desse laudo, desse exame, para saber que substância era essa, dentro dessa bala. Importante eu falar aqui para você também, Jasson, que o aplicativo mandou uma nota, olha só, o que diz a nota, a 99 lamenta profundamente o ocorrido com a passageira, assim que tomamos conhecimento, bloqueamos o motorista da plataforma e mobilizamos uma equipe para o acolhimento e suporte necessários à vítima, a empresa está à disposição das autoridades. Isso que é muito importante também, né, Jasson? Nesse momento, a empresa fazer esse bloqueio para que novas pessoas aí não entrem em contato com esse motorista até que tudo seja devidamente apurado, levantado e para que ninguém corra risco. Eu achei extremamente assustador esse caso. Eu, quando uso, né, faço uso de aplicativo, a gente costuma, né, aceitar bala, tudo e fica assim, agora com os dois pés atrás. Claro que não dá para generalizar, é uma exceção e por isso, a empresa agora, então, já se manifestou e já fez o bloqueio desse motorista, viu, Jasson? Aliás, até, uma das, uma das, das questões, assim, quando começaram, né, as primeiras viagens de aplicativo, uma das gentilezas, né, vamos colocar dessa forma, era exatamente essa, né, por parte dos motoristas de aplicativo, oferecer uma balinha, né, a senhora, tá bom o ar para a senhora? A senhora prefere que a viagem seja feita com a janela aberta? Prefere uma, gostaria de uma balinha, né? Hoje já diminuiu bastante, hoje já diminuiu, tem alguns que ainda fazem, tem, outro dia eu peguei um aplicativo carro e o motorista me ofereceu uma bala, né, não aceitei porque eu não queria, mas não é porque eu fiquei desconfiado, porque eu não queria comer o doce, né, mas enfim, então alguns ainda fazem, mas já numa condição bem menor, então é uma gentileza, mas uma situação como essa, agora, cria uma preocupação muito grande em relação a isso, o que será que são, né, que substância que é essa? Mas se a substância branca aqui, ó, e não é só num tipo de bala, é no outro tipo de bala também, você vê que essa aqui é aquela sete belas, essa aqui é a bala de goma, e as duas balas, apesar de serem diferentes, tem uma substância que parece ser essa substância esquisita, estranha no mínimo, será que é algum tipo de entorpecente realmente? Será que a ideia do motorista era fazer com que a mulher dormisse o tal do Boa Noite Cinderela para cometer algum tipo de crime, assaltá-la, violentá-la, sei lá, hein? É realmente muito preocupante esse tipo de situação, gera um alerta, gera um alerta muito grande, a gente fica preocupado, mas é importante saber quem é esse motorista, a polícia está trabalhando nisso hoje, porque não adianta esperar um mês para saber se era uma substância de entorpecente que estava nessa bala ou não, né? Tem que ouvir esse motorista logo, Bruna. Isso, Jasson, tem que ouvir esse motorista logo, até para poder alertar todo mundo, claro que o aplicativo já fez o bloqueio, né? Mas como ainda a Polícia Civil está nesse processo de investigação para saber o que aconteceu, acho que ainda mais importante nesse momento é a divulgação dessa reportagem, porque alguém pode ter passado por isso, nossa, aconteceu comigo, foi o mesmo motorista e tem como a gente pegar ali no aplicativo, né? O recibo de tudo isso, dá para identificar quando que você fez a viagem, então, acho que vale aqui a gente falar que qualquer pessoa que tenha entrado num carro desse, tem passado por uma situação assim, vai que é o mesmo motorista, né? Então é importante procurar a Polícia Civil para engrossar o caldo aí, né? Para ajudar nessa investigação. Pois é, e aí eu quero colocar à disposição também dos meus amigos, das minhas amigas que estão acompanhando o Balanço Geral, o nosso WhatsApp aí para você. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, alguma história a acrescentar aí nesse alerta que a gente está fazendo aqui, nessa história que a gente trouxe, que a Bruna trouxe, enfim, que o Eduardo Teixeira mostrou para a gente, manda aí para o 999261598, 999261598. Vamos seguir.